A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, conseguiu atingir 96,65% de cobertura vacinal do rebanho de bovinos e bubalinos do estado, índice acima do estipulado pelo Ministério da Agricultura, que era de 90%. Foram vacinados na segunda etapa da campanha contra a febre afitosa, na faixa etária de 0 a 2 anos. Em Caxias não foi diferente. A AGED também conseguiu atingir a meta. Os 668 proprietários também foram mobilizados e quase os 42 mil animais foram vacinados. Então a gente conseguiu atingir a meta do Ministério da Agricultura. A nossa unidade regional, ela também atingiu, que ela ficou com acima de 95% e o município de Caxias especificamente com 96% de cobertura vacinal. Então é um índice satisfatório? É. Mas nós precisamos trabalhar aqueles poucos porcentos que não foram alcançados. A ideia é continuar avançando no cumprimento das metas para que o estado esteja livre, sem vacinação, já em 2022. De acordo com o plano de erradicação da febre afitosa, a gente vai retirar a vacina em 2022, se tudo correr dentro do esperado. Então para isso nós precisamos intensificar as ações de vigilância em propriedades. Hoje nós temos a vacina para proteger o rebanho. Quando nós retirarmos a vacina, nós vamos precisar intensificar as ações nas propriedades para que a doença não retorne. Em todo o estado, somente na segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa, foram imunizados 3.067.402 cabeças de rebanho bovino e bubalino com idades entre 0 e 2 anos. O que significa que dos 95.166 proprietários rurais, 86.348 tiveram seus rebanhos vacinados.